A gente fala agora sobre a violência no transporte coletivo. Mais uma ação criminosa ocorreu dentro de um ônibus na Grande Aracaju. Uma pessoa reagiu ao assalto e ficou ferida. O caso também expõe o risco que os rodoviários encaram todos os dias durante a jornada de trabalho. Os assaltos a ônibus voltaram e voltaram assim em larga escala. Ontem à noite, uma pessoa foi atingida com a facada debaixo do braço dentro de um ônibus que seguia para o Guajará. O assalto aconteceu nas imediações da Palestina. Os ladrões, no afã de fazer uma arrastão, uma pessoa reagiu e ela terminou sendo esfaqueada dentro do ônibus. Semana passada, uma mulher recebeu um tiro na boca porque não quis entregar um celular para os bandidos. A categoria de motoristas e cobradores estão, assim, nervosa em virtude do que vem acontecendo porque assalto a ônibus tinha parado um pouco, mas voltou. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que questionar com relação à segurança do motorista e do cobrador. Aqui nós vemos, por exemplo, olha só. Isso aqui deveria ser vidro, transparente, não é? Mas colocaram aqui uma placa e pintaram. Se do outro lado o assaltante estiver reagindo contra o cobrador, ninguém pode ver, não é? Veja só porque ele fica completamente isolado. É uma ação que ajuda a ação dos marginais. Vou tentar falar com o cobrador aqui. Cobrador, faz favor. Faz favor, cobrador. Chega aqui. Começa aqui com a gente. Tenta... Você não acha que você fica muito isolado ali atrás? É, na verdade, a gente aqui corre um grande perigo aqui pela marginalidade, né? Que são muitos. Na verdade, os ônibus deveriam ter ao menos dois policiais rapazando aqui para evitar de ter assalto. Mas nesse caso seu aqui, se o assaltante estiver ali enquadrando, ninguém vê que possa não ajudar. É, ninguém pode ajudar porque ninguém quer morrer, né? O assaltante, ele não tem pena de ninguém. Ele vai para matar, roubar, seja lá o que for. Já foi assaltado? Não, por enquanto não, graças a Deus. Por enquanto não? É, por enquanto não. Mas já tive aqui uns casos muito difíceis aqui. E apesar de ser assalto dentro dos ônibus, já, dos ônibus que eu rodo, mas eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, não. Tá bem como é o nome do senhor completo? Danilo. Danilo. Já foi assaltado, motorista? Já foi assaltado? Já, diversas vezes. Diversas vezes? Qual foi a mais recente vez que você foi assaltado? Ah, tá mais ou menos, um ano mais ou menos. Qual é a sensação que você tá trabalhando aqui, disputando pão de cada dia, chega um elemento armado e barbariza dentro do ônibus? Rapaz, a sensação é de medo, viu? Muito pânico. A última vez que eu fui assaltado, o cara me colocou a faca no pescoço e me fez eu ficar quietinho. Após ele fazer o arrastão, ele mandou parar e eles desceram do carro. Na sua opinião, o que deveria ser feito? Rapaz, o que deveria ser feito era o poder jurídico dar mais uma lei mais severa a esses bandidos, entendeu? Porque no caso, eles assaltam o carro, se for possível, ele fere um passageiro, um motorista, um cobrador e no outro dia ele tá solto, não dá em nada. Entendeu? Então ele deveria ter uma lei mais rígida, no mínimo se pegasse um assaltante dentro do carro com uma paca, no mínimo um ano de prisão pra ele. Aí eles iam pensar duas vezes antes de roubar. Corre o risco de ser liberado na audiência de custódia. Ah, com certeza. Ele corre o risco de ser liberado na audiência de custódia. Mas o seu nome contrato? Leonardo, o Messias Santos. Ok, vamos mostrar aqui, aqui por dentro, olha só. Aqui é onde fica o cobrador, não é? Aí depois que fecha aqui, ninguém vê nada do Lássla. Resultado, ele fica completamente isolado e deveria ter visibilidade, como se não bastasse a propaganda lá no fundo. Agora o cobrador tem uma área de isolamento aqui. Pois essa é a situação, os assaltos estão acontecendo, final de ano a tendência é aumentar ainda mais e a categoria está apreensiva, pedindo uma providência. Seja lá de quem for, mas uma providência, porque os dois primeiros assaltos dessa semana foram violentos. Um com facada, outro com tiro. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É um tema antigo, né, que nós já abordamos aqui há anos, sobre essa questão de deixar isolado demais a região do ônibus, para que acaba isolando e também fechando a visão de quem está do lado de fora, caso perceba alguma ação de violência dentro de um coletivo. Situação analisada, já debatida, mas não resolvida. Situação analisada, já debatida.